E o destino de hoje será e a cidade de salto em São Paulo é aniversário de um amigo meu e terá um churrasco eu não sei como é que vai estar aí na câmera porque são três da manhã não deve estar bem escuro e o GPS aqui tá dando 491 quilômetros e por volta de oito horas até lá então agora são exatamente 3 e 36 que só para vocês se situarem estou saindo de Nova Iguaçu Rio de Janeiro e aqui já estamos em queimados entrada de queimados é bem pertinho para outra e aí eu vou registrando as paradas aqui com vocês já estamos na Serra das Araras tentei botar a câmera aqui no modo noturno espero que vocês estejam conseguindo ver e tá em manutenção né tá em obras aqui ó tem que tomar cuidado que alguns horários ela tá fechando eu espero que não seja isso que eu não sei qual que é mas aqui ó tá em manutenção não sei se vai dar para vocês verem né mas acho que dá para ver os cones ali vamos torcer para não ter nenhuma surpresa aqui no caminho essa é minha primeira parada nessa viagem e parei aqui no grau de resente são 6 e 15 agora já era para ter rodado bem mais uns 200 quilômetros no mínimo aí só que tá muito 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 frio a mão tá congelando eu peguei um trecho de serração muito forte que molhou até o capacete e não foi chuva foi só a condensação da água e aí tá bem difícil rodar mesmo com luva com tudo não tá funcionando e eu parei para tomar um café para ver se dá uma esquentada é para ver se abre um pouco o sol porque de três horas até agora tá muito frio muito frio mesmo e aí eu acho que daqui para frente vai ser um pouquinho melhor mas por enquanto estou rodando bem devagar eu tô saindo agora do grau e já deu uma clareada no dia e eu entendi porque tava tão frio ainda a temperatura que tá marcando 10 graus e para um carioca isso aqui é um polo norte e aí estou em resente ainda a ideia agora dá uma esticada boa eu não sei se eu falei anteriormente no vídeo mas eu tô indo sozinho sem garupa sem outra moto sem nada eu costumo fazer essas duas viagens assim sozinho estou acostumado então tranquilo e aí e o sol tá nascendo ali atrás é mas mesmo assim tá bem frio tá bem gelado mesmo somente quando anda aqui é uma sensação muito gelada e falta aqui 379 quilômetros ainda tá marcando aqui quatro horas no gps mas é meio louco nesse gps no no maps dá dá o dobro de tempo no waze da metade não dá para saber muito bem mas deve dar para chegar antes do almoço tranquilo e aí como eu tava vindo mais devagar teve trecho aqui que eu cheguei a vir 60 por hora e aí é porque tava muito 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 frio tava insuportável e além de que eu não tava enxergando nada porque e molhou toda a viseira não sei se dá para ver mas ela tem um pouquinho de serração neblina mas lá para trás eu não filmei a vocês até porque não dava para ver nada mas e tava muito denso muito denso só dava para ver o o faróis mais nada e vamos ver vamos ver se a gente para daqui uns 150 200 quilômetros mais ou menos e aí tem que deixar passar um pouco essa esse trecho aqui que tem muito radar e aí dá para dar uma chicada 120 por aí o que eu não gosto muito do trajeto para para são paulo é essas retas eu não gosto de reto acho muito entediante e aqui chega um momento que a gente só pega reta 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 reto sem parar o sol deu as caras de vez se aquela hora tava uns 10 graus agora deve tá uns 15 comparado com que tava tá bem confortável agora tá bem frio mas pelo menos não tem aquela sensação de agulha furando a mão aqui se eu não me engano é Itatiaia deixa eu ver é Itatiaia depois Resende mas aqui dá para dar uma chicada maior aqui o limite é 110 mas tem pouco radar dá para chegar 120 nossa incrível subiu uns 5 graus o quão confortável isso fica olha o caminhão arqueadão aí olha olha e tá esticando o bicho hein 110 aqui tá eu creio que devo pagar 1 ou 2 pedágios né da outra vez que eu fui para São Paulo tinha 1 ou 2 ali numa via que não era da CCR e chegamos a Aparecida do Norte é aqui nessa entrada que passou tem muito radar aqui e faltam 276 km então tá próximo aqui tem os teleféricos não sei se dá para ver aí eu vim aqui uma outra vez mas não andei opa preste atenção aqui no carro mas é bem bem distante esse teleférico parece ser maneiro e aí estamos oficialmente em São Paulo aqui a placa aparecida esse trecho aqui é bem ruimzinho porque tem muito radar e fica caindo toda hora para 100 km para 80 km não dá para esticar muito aqui sem tomar uma multa acabei de passar pelo pela entrada de Pindabonhagaba a câmera estava desligada não deu para mostrar para vocês e para cá está mais intenso o trânsito muito caminhão acho que pelo menos está fluindo de boa e como sempre reta, 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 reta reta e sem fim aqui já estamos em Itaubaté essa é a entrada dela parece bem próximo a essas cidades aqui aqui ó tem ali o a entrada a entrada não aquelas letras né mais para frente é Campo do Jordão eu não sei se a gente vai subir mais uma serra ou se a gente só vai aqui falta 234 km mas eu creio que vai subir mais uma serra mas não tenho certeza ainda não aqui se eu não me engano é 100 eu acho né deixa eu ver toda hora fica derrubando a cidade fica esse negócio 100, 110, 110 tem muito radar aqui para tomar uma multa é muito fácil essa é a entrada para Campo do Jordão eu não lembro se da outra vez que eu vim se eu vim por esse caminho para Campo do Jordão tem muito tempo eu fui pela Mantisqueira né e eu não sei não lembro se dá para pegar lá por aqui ou tem que pegar lá atrás para vir para cá saudades de Campo do Jordão uma cidade muito legal muito bom mas época de inverno assim alta temporada e aí tudo triplica de preço lá né hospedagem consumo no verão é tudo muito barato e bem mais vazio olha para quem está aprendendo a dirigir ou andar de moto pode fazer uma viagem para São Paulo que é isso aqui por duas horas travou o acelerador e vai reto já estou uns 40 minutos nessa estrada aqui nesse trecho zero curva tem gente que gosta eu não gosto não sou muito fã de andar reto assim tem que ter idiado mas é só reta 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 parece que sempre está no mesmo lugar não sei se vai dar para ver mas lá embaixo aqui é uma uma subida subida não aqui vai ser uma descida agora dá para ver lá embaixo a reta e lá atrás também muito mais reta falta 26 km para eu sair dessa pista aqui da da 116 e pegar uma outra que eu não sei qual que é que eu vou pegar ainda e faltam exatos 200 km acabei de sair da BR-116 e essa aqui é a SP-065 rodovia Dom Pedro I é isso aí sentido norte a gente vai ficar mais 123 km nela falta 175 então a gente vai pegar outra avenida depois outra rodovia no caso segundo o GPS falta mais duas horinhas talvez eu dê mais uma parada para ir no banheiro e aí destino final é aqui parece mesmo que é bem pior muita ondulação pulando pra caramba não sei se essa via aqui é pedagiada ou se não é o sol agora está abrindo está começando a esquentar mas ainda está gelado deve estar uns 20 graus 22 no máximo não entrem nessa avenida aqui com tanque vazio andei o que? uns 30, 40 km nem sinal de posto ainda bem que eu abasteci lá na na Dutra já estava entrando na reserva e aparentemente aqui não tem posto não pelo menos até agora não vi nenhum passei por um pedágio e a moto aqui não é isenso tem que pagar acho que foi 6 de pouco então é bom ficar esperto para não ficar a pé aqui consegui achar um posto aqui para parar eu acho que aqui é a Atibaia se não me engano pelo que está dando aqui pelo menos no Instagram e aí eu descobri que rachou a tela da GoPro tela não, a lente mas eu estava vendo aqui só rachou a película da lente eu não sei se vai estar aparecendo para vocês aí rachado se tiver é por isso eu acho que até sei onde que foi um caminhão que eu passei perto dele estava jogando muita pedra mas ainda bem que a lente tem película depois eu vejo seu tiro o que eu faço não sei se vai sair no vídeo para vocês agora só mais 120 km e chegamos né aqui está dando por volta de uma hora e vinte uma hora e meia essa rodovia Dom Pedro I tem bastante pedágio nenhum é isento para moto esse já é o terceiro tudo em torno de sete reais seis e pouco aí uma curva finalmente essa rodovia ali que estava na placa é 083 que está aqui no GPS também são não é rodovia José Roberto Magalhães então Valinhos deve ser o sentido que estava ali na placa mais uma saída deixa eu ver aqui no GPS 140 metros 140 metros essa aqui então isso aqui é Bandeirantes mas vamos ficar pouco tempo só 3 km a Autobahn o limite daqui é 120 km por hora interessante agora a gente vai pegar a Santos Dumont aqui em São Paulo as avenidas são bem mais espaçadas né você tem muito mais tranquilidade para fazer no Rio é tudo muito apertadinho aqui a gente vai para a direita é parece que é a última né porque são 25 km o destino está a 29 vamos creio que essa saída aqui já seja para o bairro de Salto bairro não né acho que é município né não sei se é bairro se é município é isso mesmo para lá é Itu aqui para a direita é Salto e a gente pega para a esquerda agora nossa agora o sol está pegando hein o que estava de frio de madrugada é o que está de quente agora e que legal aqui é Cobreck que faz pastilha de freio e algumas peças para moto parece um bairro industrial aqui né cara eu preciso urgente trocar essa corrente ela está batendo muito está super ovalizada e quando eu voltar já vai estar na revisão né está com 19.411 agora deu 500 km para vir vai dar 500 km para voltar vai dar certinho a revisão que é uma boa de uma facada né bem cara acho que é mil e pouco a revisão mas também troca bastante coisa ainda vou ter que trocar a relação deve dar mais 800 900 reais não sei se dá para achitar no vídeo mas está estalando demais a relação nossa dá até medo só precisa durar mais de uns 600 km está bom talvez até dê uma esticada nessa corrente o problema é que não dá para esticar porque um lado dela fica muito apertado e o outro muito frouxo né e aí para você não empenar o eixo nem dá problema tem que sempre apertar pelo lado mais curto só que aí a diferença do lado mais curto e o mais frouxo está gigante você aperta a corrente tem uma barriga enorme ainda e ela nem chegou no final ali da regulagem o problema é que ela ovalizou não foi nem que ela não chegou no final da regulagem aí como ela está ovalizada aí ela estica e solta estica e solta ela fica chicotando ali na balança eu achei que durou pouco essa relação porque ela está em retentor eu lubrifico certinho com o produto certo lavo sempre não deixo aquela crosta de areia que consome muito a corrente porque ela já ovalizou ali por volta de 15 mil km mais ou menos 15, 14 mil já estava batendo muito ou seja eu estou 5 mil km ou 6 km com a corrente socando aqui na balança e é para a esquerda agora vamos ver acho que é uma casa azul essa jaqueta me salvou muito hoje se eu ficasse nesse sol aqui esse tempo que eu estou estava tostado igual da outra vez finalmente 11h53 se não fosse essa madrugada se não tivesse que parar do tanto por causa do frio teria chegado já há muito tempo olha o homem lá cheguei cara é chão meu irmão porra de madrugada estava muito gelado agora já é domingo são 11h50 cheguei ontem naquele horário que vocês viram nem lembro qual que é mas foi uma jornada boa e agora estou saindo de volta para casa vai dar umas 7h30 8h igual foi para vir só que a diferença que como estou saindo nesse horário eu não vou pegar tanto frio igual peguei para vir e a ideia é chegar em casa umas 8h 9h no máximo vamos ver o que dá e aqui oficialmente me dispenso da cidade de Salto e agora é só acelerar por 8h vamos embora eu tirei o forro da jaqueta nossa é incrível como essa jaqueta é ventilada mesmo no sol aqui está bem geladinho está bem de boa aqui eu vou fazer o mesmo trajeto que eu fiz para vir vou pegar ali a Dom Pedro esqueci o nome das outras mas é a que eu fiz anteriormente para chegar aqui e não tem muito mistério não desemboca direto na Dutra e aí é só seguir reto até chegar em Nova Iguaçu parei para comer alguma coisa já abasteci essa aqui deve ser minha última parada falta só 250km então dá para fazer direto sem parada e aí a moto está com 19.674 ou seja já vai bater os 20.000 e aí já vai direto para revisão então já vou encerrar o vídeo aqui com vocês galera essa foi nossa aventura de final de semana nosso bate fica então quem puder deixa um like se inscreva vai ajudar muito o canal e por hoje é só galera até uma próxima aula ou aventura valeu